Olá pessoal, aqui ó, afastei todas as, os caibos, danei resina epóxi no parafuso e no buraco, depois apertei de novo, esse aqui eu não consegui apertar, tive que botar o grampo para ajudar. Pronto, agora preste atenção, aprenda uma coisa, resina epóxi é uma cola de preenchimento, ela não é feito cola de fômica, que é de contato, é preenchimento, o que isso significa? Ela tem que ter espaço, estão vendo? Ela tem que ter um espacozinho para ela penetrar, aí o que eu fiz aqui, dei uma mão de resina epóxi em todas as peças, tudo certinho, agora eu vou pegar mais resina com pó de madeira, olha aqui ó, esse pó aqui que eu uso, vou botar uma garrafa aqui, pronto, com pó de madeira, aí sim, eu vou pegar todos esses lugarzinhos sem nada e preencher com resina epóxi com pó de madeira, e você ainda pode fazer um luxo, pode usar, pode até escolher aí perto da sua cidade, quem tem o pó do que? O cara corta muita madeira nobre, melhor ainda, madeira dura, melhor ainda, não existe nada melhor para resina epóxi, a gente chama de carga, do que a carga de pó de madeira, porque a resina entra no pó da madeira, o bicho vira pedra, isso aqui para lixar depois só com a remediadeira, entenderam né? Pronto, o ferrinho já está aqui também, olha aí, durinho, mas ainda falta um pouquinho para esperar mais. Pronto, aí começou né? Aí daqui eu venho para aqui, e vai-se embora até terminar o barco. Pronto. Aí aqui, eu preparei a resina epóxi, para limpar o material, eu uso, tem que usar até vinagre de cozinha, mas nunca usei não, nunca testei não, eu uso álcool de carro, mas preste atenção, o aconselhável para trabalhar com resina epóxi, que agrida menos a resina, é o acetona, aquele que a mulher usa para tirar as motos da unha, mesmo aquele azulzinho que tem coronavírus não tem problema nenhum, não sei porquê, mas se você ligar para TotalBot, nos Estados Unidos, e pedir um diluente, ou pedir um limpador de material, qualquer coisa, eles vão mandar você botar acetona, acetone, pronto. Não tem para onde correr. Eu uso álcool de carro, mas eu uso só para limpar o material, não uso para diluir a resina. Por quê? Porque nós estamos no Brasil, pessoal, infelizmente, a gente não sabe o que é que tem dentro do álcool. Já começa que ele tem água, né? O álcool de posto é álcool hidratado, então ele já tem água, já começa errado por aí. Entenderam? E fora as coisas que devem ter, que a gente nem sonha, né? A gente não tem nem ideia. Pois bem. Aqui ainda tem um tecidozinho. Pronto. Hoje à tarde vai chegar mais resina. Foi bem, pessoal. Até mais.